Olha atenção, o caso daquela operação da Polícia Civil, que nós falamos ontem, o delegado conversou com o Claudio Omar à tarde e a polícia disse que vai continuar visitando lojas de moto, eu acho que vai para a loja que vende peça de carro também, hein? Vem comigo, fala com o doutor Luiz Claudio Omar. E olha, Salsicha, ainda falando sobre esse assunto, a gente vai falar sobre o resultado final dessa operação desencadeada aqui pela equipe da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Maringá. Doutor Luiz Alves, qual que é o resultado desse trabalho de vocês hoje pela manhã? Também o resultado positivo, a população apoiou a ação, os próprios empresários, muitos lojistas apoiaram a ação também, dizendo que tem que ser justamente pela concorrência desleal praticada por outros lojistas que trabalham de forma irregular, de forma ilícita. Então as pessoas trabalham de forma certa, apoiam esse trabalho. Inclusive hoje, essas lojas, se for visitada, nenhuma irregularidade do ponto de vista de venda de objetos ilícitos foi encontrada. Foram encontradas irregularidades com relação ao vará de funcionamento, uma questão tributária, que foi orientada os lojistas para que procurem aqui a delegacia para solucionar essa questão de cunho administrativo. Será uma ação constante aqui da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, uma ação de cunho preventivo, no momento, a partir do momento que verificamos a regularidade dessas oficinas, com um cunho ali repressivo sobre o viés ali de impedir e reprimir a receptação de veículos e peças, partes de veículos ou produtos de crime. Sabemos aí, é conhecimento, inclusive, de efetomes de prisões, de lojistas, de pessoas em oficinas que estavam guardando ali, ocultando objetos ilícitos, sobretudo, partes de motocicletas. Como vocês acompanharam aí, recentemente, motocicletas foram furtadas e foram encontradas, destruídas, completamente depenadas em determinadas lojas aqui. Inclusive, a população, após o desencadenamento dessa operação, passou a efetuar e repassar diversas informações através do nosso WhatsApp aqui, vou até fornecer o 449-9725-4634. E essas denúncias vão ser apuradas, Doutor? Toda a informação recebida pela unidade, ela chega direto para as equipes de investigações que dão o tratamento correto daquela informação. Então, a população, ela já está confiando no trabalho da Polícia Civil, tem visto aí que a Polícia Civil tem atuado com todo o rigor. E, na verdade, o que tentamos aqui não é, obviamente, impedir ali o funcionamento de loja A, o que queremos é a lisura no funcionamento dessas lojas com relação a impedir que receptem produtos ilícitos. É só essa a finalidade. Aquele lojista que trabalhar dentro da lei, com a sua documentação correta, não vai ter qualquer problema com a Polícia ou com a Justiça. Tá aí. Aí, realmente, o delegado falou a verdade, né? Se a polícia vai na oficina, tá tudo ok? Bom, aí, ó. Viu? A polícia vem aqui, tá tudo ok. Mas a polícia vai na oficina e acha alguma coisa errada aí, é dor de cabeça para o dono da oficina, ou de moto, de carro, de quem for, e a polícia tem que continuar fazendo essas operações mesmo. Operação foi muito importante e diz o delegado que vai continuar fazendo aqui, em pontos diferentes de Maringá.